A CIDADE NO BRASIL 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 Então, às vezes, jogos com intervalo muito curto de tempo E precisa ser um plantel Então, a gente, claro que vamos valorizar os atletas da casa Claro que também Foi um ano que tivemos poucos remanescentes De 2019 para 2020 Mas eu grito muito no trabalho que está sendo feito Por toda a direção No trabalho de selecionar bem os atletas De criar atletas que tenham o perfil de jogar No Santa Cruz Que tenham personalidade Que apareçam para o jogo Então, eu estou muito confiante Na formatação desse plantel para 2020 E muito esperançoso Que ao final do ano a gente saia Comemorando o êxito De alcançar os objetivos traçados no início do ano Agora uma pergunta para cutucar o presidente Quando que os meninos de base vão aparecer no time principal? É aquela cultura que a gente hoje vê muito pouco No futebol pernambucano A gente vê que o Náutico vem desfrutando muito bem disso O Santa e o Sport ainda são muito devagar Quando que vocês vão apostar 100% desses meninos, hein, Tininho? Olha só, a gente tem sim Dentro de toda dificuldade que existe estrutural Como eu volto a dizer A gente não pode colocar jogador por colocar Ou para dizer que está colocando Geralmente no início do ano Onde aparece mais atletas Porque você está iniciando um processo E alguns jogadores vão Acabam agradando o treinador E você parar para ver O que foi o clube que mais Assim, 2017, André Luiz 18, você tem aí Você conseguiu cada ano ter 3, 4 atletas Terminando o ano jogando Então, a gente sabe que é um trabalho Que não é da noite para o dia Que começa a aparecer isso É preciso agora A gente está terminando o segundo campo do nosso CT Então, logo a gente cria a infraestrutura necessária No nosso CT A gente tem certeza que esse número vai multiplicar Agora, a gente não pode Tem que ter a questão desse cuidado A gente tem tido Agora, a gente não pode colocar para dizer que está colocando Tem que ter essa É uma política Que o treinador sabe Que tem que usar Sabe que é importante para o clube E tenho uma mais pura convicção De que o treinador Itamar Tem entendido O que o Santa Cruz tem feito Pelas divisões de base E certamente vai aproveitar Um número Bem satisfatório de atletas Para que a gente possa Mostrar no mercado Os talentos nascidos no Santa Cruz Tininho, uma paradinha agora Porque o torcedor Ele tem voz e tem vez No Santinha, não é verdade? E eles falaram sobre essa temporada 2019 E o que espera em 2020 Vamos ver O Rodô Eu acho que assim Foi um ano que Criou-se uma expectativa O objetivo principal Que era o acesso à Série B Não foi alcançado Foi meio que uma decepção Para toda a torcida E assim Ficou aquele gostinho De quero mais Ficou aquele gostinho Que mesmo a gente longe Eu estou a mais de mil quilômetros Do Recife Mas sempre acompanhando o Santa Cruz Fiquei com aquela vontade De, poxa O Santa Cruz Poderia ter dado mais Poderia ter mostrado mais A cara do Santa Cruz E isso ficou devendo Para esse ano de 2019 Para 2019 Foi um pouco decepcionante A gente esperava O acesso à Série B O título do Pernambucano Que a gente não conseguiu Espero que o próximo ano A diretoria tenha mais comprometimento Com a torcida Principalmente com o clube E que a gente consiga reerguer A nossa equipe Para o ano que vem Eu espero que No mínimo A gente faça Uma boa Copa do Nordeste Se não buscar o título Novamente A gente tem que entrar Na Copa do Nordeste Pensando em buscar título Não é pensar pequeno E tem que buscar A Série B Querendo ser campeão Da Série C de novo O Santa Cruz não é time Para pensar em acesso É time para pensar Em subir sendo campeão Com moral Porque o Santa Cruz É um time de moral É um time de massa E é um time que merece Dar isso para a torcida A gente não pode pensar pequeno A gente tem que pensar Do tamanho do Santa Cruz Torcedor pelo menos confiante Na próxima temporada Tininho Isso dá uma tranquilidade Para vocês trabalharem Diretoria Treinador O elenco É importante É importante Mas o torcedor É sempre muito parceiro Quando ele cobra É porque ele quer O melhor do seu clube E acho que o Santa Cruz É isso Quem está dirigindo Um clube da grandeza Do Santa Cruz Tem que entender também Os anseios A cobrança A expectativa Do nosso torcedor Então O que a gente tem É a gente poder De campo Dando resultado Para esse torcedor Dando alegria Para eles E claro Esperando o retorno Que eles venham A campo Que eles apoiem Então isso sempre acontece Pela nossa torcida Pela paixão dela Pela fidelidade Então eu espero Em 2020 A gente esteja muito próximo E quando essa torcida Quando existe essa química Essa relação entre torcida E equipe A gente sempre chega A gente sempre chega muito longe Então eu espero O torcedor Vem em 2020 Abraça a equipe E que a equipe Também corresponda Porque gera um ciclo positivo E a gente alcançar As metas Os resultados Que a gente espera Para 2020 O Tininho Agora vamos para as curiosidades Piruas ou não piruas Mas essa eu acho Que o torcedor Às vezes eu estou no supermercado Na rua As pessoas falam Caline Ele vem Caline Ele está chegando Pela história que ele tem no clube Pelas conquistas Que ele tem no clube Eu te perguntei Lá quando eu cheguei aqui O Tiago Cardoso Vem ou não vem A pergunta que todo mundo Está querendo saber E não tem resposta Não Você tem que perguntar A Ney Pandolfo Esse lado Está mais junto com o Ney E tem Tem capitaneado Esse processo De Justamente De contratação de atletas É verdade Que Ney Esteve reunido Com o procurador Do Tiago E aí é um segundo momento Claro que a gente sabe Da história bonita Que ele construiu no clube O respeito que existe Tanto dele Para com o Santa Cruz Quanto do Santa Cruz Para com ele Foi eleito recentemente O goleiro da década Uma eleição popular Com muitos votos Talvez o jogador mais votado Tem sido De todos os 11 Que formaram essa equipe Então acho que é um Tem uma história bonita Espero que saia Com um final feliz Mas é o que eu digo Está capitaneado aí Pelo nosso executivo E vamos deixar ele trabalhar Porque Certamente Se for De ser a vez dele Ele vai acabar vindo Então vamos aguardar E torcer que saia O melhor possível Para o Santa Cruz Você teve uma cobrança Porque o esporte Teve acesso para a Série A O Náutico para a Série B Como foi a tua cobrança Em relação ao não acesso Do Santa? Existe isso Ou não aconteceu Nada disso Tininho? Acontece Acho que a cobrança Maior Claro que da rua Mas é a cobrança Maior interna A gente quer sempre buscar Claro que existem as dificuldades A gente não pode Como gestor hoje Claro que sempre vim muito Nesses anos do futebol E vivenciei Claro momentos Incríveis aí Estando numa Série D Ganhando o time de Série A E saindo da D Batendo na A Então assim Faz parte E a cobrança Para quem dirige um clube Da grandeza do Santa Tem que saber lidar com ela E a cobrança maior interna Porque a gente quer o melhor Do nosso clube Dar a vida para que isso aconteça Mas futebol tem isso Às vezes você faz o seu melhor Não consegue o resultado Você está competindo contra alguém Alguém se preparou melhor Alguém teve mais sorte Alguém tem Então sempre tem esse lado Mas o que a gente tem que Cabe a gente Fazer com que essa Essa cobrança Ela vire trabalho Vire determinação Para que a gente possa buscar Esse acesso a todo custo Claro com responsabilidade Sem sair da Da questão orçamentária Respeitando esse limite Essa responsabilidade Financeira Mas acho que se dedicando E trabalhando muito Então a gente vai sim Trabalhar demais Para alcançar esse objetivo E dar alegria A nossa torcida Para finalizar nosso bate-papo Como foi esse teu primeiro encontro Com o Itamar Schuller Você chegou para ele A gente trabalha desse jeito Ele já sentiu o clima Do que é o Santa Cruz Ou ainda não Tininho? Claro Acho que todo profissional Que está na bola Ele está na bola Há algum tempo Então ele sabe Quando fala Santa Cruz O profissional Seja jogador Seja membro de comissão técnica Treinador Claro que vem logo A cabeça dessas pessoas Torcida apaixonada Cobrança Pressão Mas claro também Muita coisa boa Essa emoção da conquista Esse lado do carinho Do torcedor Então acho que ele vem Muito consciente Muito certo Do que ele quer É um profissional Extremamente trabalhador Vencedor na vida Vencedor No futebol E cabe a mim Como presidente E a toda a nossa direção Dar o melhor Material humano possível Dar a melhor condição De trabalho possível Para que ele possa Executar seu trabalho Com tranquilidade E consiga E que alcance Os objetivos traçados Então eu tenho Muita confiança No trabalho dele Claro que esse entrosamento Esse dia a dia Vai afinando Ainda mais essa relação Mas ele tem A mais pura convicção Do que aguarda Do que é a força Da torcida do Santa Cruz E certamente Está muito motivado Para alcançar Esse objetivo A gente está finalizando Aqui o primeiro bloco Do programa Boa sorte A gente sabe Que foi difícil O futebol pernambucano Esse ano 2020 com grandes Expectativas aí Para o cenário nacional Boa sorte para você Para a sua comissão Para a diretoria A gente espera realmente O Santa Cruz Volte à Série B Do Brasileirão Que volte o cenário Do futebol pernambucano Realmente em alta E a gente deseja Boa sorte Feliz ano novo Para você Teu trabalho Sei que é duro Que é árduo A gente está aqui Para contar boas histórias Do futebol pernambucano E contar também Com a força do Santa Cruz Sem dúvida Obrigado Agradeço O carinho de sempre O apoio de vocês O belo serviço Prestado ao futebol pernambucano E que em 2020 A gente tenha um ano De êxito Para o nosso estado Mas fundamentalmente Que Santa Cruz Alcance o seu acesso Esse vai ser a missão do ano E olha só No próximo bloco Tininho tem aí Matérias bem legais Invadimos a casa do Pipico Estava ainda Estava grávida ainda Já nasceu o Samuel E muitas outras matérias Bem especiais Que aconteceram Durante todo o programa De 2019 Então fica ligado Que tem mais Baixa de bola Daqui a pouquinho Até já Gente Dufrei está há 16 anos No mercado Com a credibilidade De todos os nordestinos Uma bebida Para acompanhar A mesa A família completa E olha só A garrafa de 900 ml Igual a essa aqui Você encontra Em todos os supermercados E tem sempre um bem Pertinho da sua casa Não é verdade? Prática E fácil de consumir Então peça Dufrei Onde passar Não esqueça Dufrei É uma bebida mista A base Suco de uva Maçã E morango Além do xarope De morango E uma dica Bem especial Para você O ideal É beber Bem gelado Então já sabe né Dufrei Para você E sua família Show de bola De volta Neste sábado Direto do Arrudo Um programa Para a Lárdia Especial Onde no primeiro bloco Conversamos muito Com o presidente Constantino Júnior Onde ele falou Da temporada 2019 E do que espera Em 2020 Campeonato Pernambucano Copa do Brasil Copa do Nordeste E Brasileirão Mas olha só Agora vamos falar Da equipe Alvi Rubra Porque tem jogador Retornando aos aflitos O Náutico O Náutico iniciou a semana Realizando o último jogo Da temporada 2019 O amistoso Diante do ABC de Natal Terminou empatado Em 1 a 1 Se não foi o resultado Que o torcedor esperava Só voltaram a trabalhar Ontem pela manhã No CT Wilson Campos E à tarde Surgiu uma notícia Que deixou muito Alvi Rubro Sorrindo à toa A diretoria do clube Anunciou a contratação Por empréstimo De seis meses Do atacante Eric Aquele mesmo Que foi revelado Pelo clube Em 2017 Nas categorias de base Do Timbu E logo vendido Ao Braga De Portugal Ele sempre Manifestou um desejo Muito grande De voltar Inicialmente Era uma conversa Como sempre era Pô, eu quero voltar Beleza Deixa eu vir aqui Vamos subir para a série Para te trazer Mas aí a conversa Ela teve um princípio De evolução Quando Quando houve a venda Do Tiago A gente precisava Repor O artilheiro Que agora está Com 22 anos Já mandou um vídeo Falando Sobre esse retorno Fala nação Alvi Rubro Aqui é o Eric Estou gravando esse vídeo Aqui para dizer Que em 2020 Estamos juntos novamente Honrando a Câmara do Náutico Espero que seja Um ano de conquista De títulos E que a gente possa Voltar para ele Do futebol brasileiro Espero você nos aflita Um abraço Olha Esse realmente Foi um presentão Para a nação Alvi Rubro E você Que é torcedor do Náutico Aproveita E vai no nosso Instagram Agora está aqui Tem uma fotinha Do Eric E comenta Gostou ou não gostou Da contratação E desse retorno Importante Para a equipe Alvi Rubra Olha só Paradinha Aqui no programa Porque tem um recado Bem especial Da nossa parceira Grau Técnico Fica de olho Que tem promoção especial De final de ano E você que quer ser empregado Rapidamente Faz um curso técnico E você que quer melhorar O seu salário E ganhar muito mais Faz um curso técnico Agora vai por mim Rapaz Faça Na melhor do Brasil Grau técnico Não é isso Pois é Na melhor do Brasil E não é a toa Que só esse ano Já abrimos mais de 16 escolas novas Tudo isso Esse ano Nós já estamos atuando Em todas as regiões do Brasil E isso faz o que? Valoriza o seu certificado Então só para você ter uma ideia 75% das pessoas Que fazem cursos técnicos Conseguem rapidamente Ingresso ao mercado de trabalho E você falou tudo, viu? A solução está aqui Grau técnico Tem curso de administração Enfermagem Radiologia Eletrotécnica Curso técnico de informática São mais de 20 cursos Olha o VT O futuro profissional Depende de você Escolha o grau técnico E conte com os melhores Professores Laboratórios E uma estrutura completa São mais de 20 cursos Com sistema de ensino inovador Técnico em enfermagem Radiologia Administração Informática Segurança do trabalho Eletrotécnica Cada vez mais Tem gente fazendo grau técnico Estude na maior Rede privada de ensino técnico Do Brasil Conquiste as melhores Vagas do mercado Pense no futuro Faça grau técnico Então, gente Estrutura maravilhosa Eu conheço de perto, viu? E super recomendo É a melhor escola técnica Do Brasil Aí você pensa assim, né, Lielson? Ah, é muito caro, Kalina Ah, Lielson Não cabe no meu bolso Cabe sim, sabe por quê? Porque é mais barato Do que você pensa E eu sempre peço Uma promoção bem especial Para todos vocês Promoção especial E outra que é importante Falar aqui, Kalina Isso aqui não é gasto, não, gente É o investimento no seu futuro Ligue agora Que você vai garantir 50% de desconto Na matrícula Todo material Fardamento de graça Ligue 0800-0004-321 Ou fale pelo nosso WhatsApp 99887-0248 Para começar o ano aí com tudo Ah, liga logo, gente Sabe por quê? Porque essa promoção É apenas para os 30 primeiros 0800-0004-321 Invista no seu futuro, rapaz 0800-0004-321 Pense no futuro Faça... Grau técnico, Kaline Ah, até semana que vem, né, Liel? Até semana que vem Só com o problema do ano Isso Relembrando bons momentos A gente é um programa bem especial Para todos vocês E em janeiro Aí o bicho pega O bicho pega Pernambucano Copa do Nordeste Copa do Brasil Brasileirão Tem muita coisa, Liel A gente falar Muita coisa Não é verdade? E o Liel com a gente, hein? Com certeza Valeu, Kaline Até semana que vem Até semana que vem Beijo em todo mundo Tchau, tchau E agora vamos falar Da equipe do esporte Que não tem o seu time principal Trabalhando ainda Mas enquanto isso Tem muitas novidades Aparecendo na Ilha do Retiro Chegando lá na Ilha do Retiro Vou abrir alas Que o esporte vai jogar 2019 foi o ano bom para o esporte No primeiro semestre O time conquistou o 42º título Do Campeonato Pernambucano Quando a bola rolou Para a Série B do Brasileirão Aí o Leão virou uma fera Terminou como vice-campeão Teve o artilheiro da competição O atacante Guilherme Com 17 gols marcados E o mais importante Conseguiu acesso Para a primeira divisão No ano que vem Para que o sucesso Dessa temporada Volte a se repetir Em 2020 O elenco principal Começa a trabalhar Na pré-temporada Na quinta-feira Dia 12 de janeiro E olha Que é bom o pessoal Entrar em forma rapidinho Aqui no dia 18 Tem a estreia no estadual Diante do Náufo e dos Aflitos Logo em seguida Tem o Copa do Nordeste E do Brasil E por fim O maior e mais difícil desafio O Brasileirão da Série A E para dar início ao trabalho Já reforçado A diretoria rubro-negra Anunciou a contratação Do goleiro Carlos Henrique Que estava no Brasil de Pelotas E do atacante Evandro Ex-Luminense E claro Com o passar dos dias Muito mais reforços Deverão se apresentar Na Ilha do Retiro É bom o torcedor Ficar ligado O que eu acho legal De programas especiais É que a gente pode relembrar Muitas coisas legais Que aconteceram No ano de 2019 Um deles Foi o quadro Invasão de Privacidade Onde nós vamos na casa do atleta E conhecemos um pouquinho mais dele Fora das quatro linhas E claro que teve tricolor sim Tá gente No nosso programa Pipico O cara A gente marcou presença sim Oi Pipico Posso invadir a tua casa? Pode ficar à vontade Seja bem-vinda Gente, posso conhecer Laurinha primeiro? Porque eu sempre falo Laurinha, tudo bom? Sim E aí, posso invadir a sua casa? Pode É, seu quarto O quarto da sua mãe E seu pai também? Sim Vai cantar pra mim hoje? Vou Você vai ser papai? Vou ser Graças a Deus Deus abençoou com mais um filho A gente espera vir com muita saúde E com muita benção de Deus Sentar no sofazinho um pouquinho? Vamos embora Vamos lá galera O que você mais gosta no seu pai Quando ele tá jogando? Quando ele faz gol Claro, né Laurinha? Aquela comemoração que você fez lá no vídeo tal Você ensaiou em casa ou foi de última hora assim, hein? Aprendeu e foi? É, o vacilou, levou Todo dia que ele faz gol A gente dança vacilou, levou Mas hoje não A partir de agora não vai mais ser vacilou Vai ser qual? Qual? Ah! De primeira mão pra gente, né Laurinha? Sim Como que é o Pipico em casa, hein Isabela? Fala pra gente Ele é um ótimo marido Ótimo pai também, né? Ele é o grude da Laura A Laura é apaixonada nele Eu costumo falar que esse aqui vai ser meu Porque ela é toda dele Mas ele é um ótimo pai Sempre me ajudou muito E como sempre foi só a gente mesmo Então assim Se ele não me ajudasse Com certeza a gente não daria conta Agora Podemos invadir sua casa? Vamos lá? Pelo quarto da Laurinha Pode ser? Primeiro Laurinha? Pode Vamos lá Levanta Olha gente Aqui é o quarto da Laurinha É onde a Laurinha dorme O papai contou muito historinha pra você, Laurinha? Conta? Só lá na minha cidade que ele contava Eu cantava pra mim E vem pra cá por favor então, Isabela Me ajuda aqui nos looks do Pipico Pode, marido? Pode Vamos ver se tá arrumadinho Ele deu uma passadinha aqui pra ver se tava arrumado, tá galera? Tá Tá, tá arrumadinho Tá, né? Tá, tá bom Você gosta de relógio? Gosto Olha Bonito, hein Pipico? Ah, é Esse é Esse é Esse é relógio que eu procuro colocar pra sair Quando vou a alguma ocasião especial, jantar Gente, todo jogador tem isso aqui, ó Né, CSA? Né? Aqui tá a tua vida, né? Fica no treino Tá tudo aí Pode abrir? Pode Tô segurando o microfone Qual esse jogo que você curte? Eu sou muito básico, Kalim Muito básico mesmo Eu procuro me vestir bem quando eu vou sair com a minha esposa Quando eu vou ao shopping, ao cinema Mas em casa, no mercado, eu sou bem simplesinho Uma bermuda, um short, uma camiseta Pra mim fica legal Agora, cinco segundos E a Isabela vai escolher aqui um look que o Pipico adora, ok, Isabela? Sério? É Rapidinho Mas gosta Isso Pode deixar Estilo Pipico de C Nossa Uma blusinha e uma bermudinha E chinelo Chinelo tá tudo certo Chinelo De dedo ainda De preferência Vamos lá pro seu quarto, então, agora? Nossa, que legal Bem arrumado, né? Gostei de ver Isabela é arrumadinho Gosta de organizar as coisas, não gosta? Gosto, eu sou enjoada É? Eu sou um pouco enjoada com essas coisas O Pipico chega no treino, joga sapato no lugar Não, sapato não, não é sandália Dele um lugar, chinelo de um lugar de outro E fica aquela Ele gosta muito, assim, de estender na cadeira da sala Sabe, assim, na mesa Ele gosta de fazer de varal, ele gosta Não acredito, estou organizado Ele tem essa facilidade, né, Marido? Que a Laurinha cantasse pra gente, pode? É de verdade, Laura Vamos cantar? Pode? Vacilou, levou O Pipico é matado Vacilou, levou O Pipico é matado Vacilou, levou O Pipico é matado E a próxima? Qual vai ser a musiquinha? Só assim Ó, papai vai botar a bola Na barriga Fazer A mamãe tá grávida, né? Beijo, Laurinha Beijo, muito bom ter vocês aqui Vacilou, levou O Pipico é matado Vacilou, levou O Pipico é matado Olha, gente Nessa matéria O Pipico tinha acabado de saber Que seria pai novamente Além da Laurinha E não é que o filho de Pipico Já nasceu? Olha só Muito legal Parabéns pela família Mas também Tivemos outros quadros Bem legais Aqui no programa Um deles É a decisão De parar É difícil demais Jogador Quando tem que parar Aí, ó Envolve família Envolve aquela paixão O que eu vou fazer Quando pendurar as chuteiras Ou as luvas Por que luvas, Karine? Porque quem caiu No nosso quadro Foi um goleirão Arretado Com um coração Bem pernambucano Fazer quase dois anos Que eu parei Parei com 41 anos Na verdade Eu parei Porque eu quis É Eu sempre fui uma pessoa Muito bem resolvida Né E Eu tinha o propósito De ser treinador Então já comecei A me preparar antes Já Perto do final da época Já comecei A conversar com minha esposa E Comecei a ponderar Com ela Dizendo Olha Acho que chegou a hora Já não faz mais sentido Eu estar jogando Eu parei No União da Madeira Em Portugal Na Ilha da Madeira Por sinal É um lugar Fantástico E recomendo A todos vocês Quando forem Em Portugal Não abrir mão De Conhecer A Ilha da Madeira Penso que foi No ano de 2000 Época de 2000 2016 2017 Uma coisa É eu ser líder Dentro de um grupo E outra coisa É eu ser líder Do grupo Né Eu liderar Todo o grupo Eu era líder Eu era parte De um grupo Que Era um representante Era um dos representantes Do grupo Porque exercia Uma liderança Agora eu sou o líder Né Tudo passa Por mim Então Foi uma experiência Diferente Eu tive uma carreira Abençoada Minha carreira Foi uma carreira Abençoada Foi uma carreira Vitoriosa É Consegui me tornar Ídolo da torcida Do Santa Cruz É Do Náutico É algo espetacular É algo espetacular Então A minha carreira Foi Foi uma carreira Boa Que eu Que eu me sinto feliz E de uma certa forma Realizada Ai gente Falamos também Durante o ano inteiro De grandes histórias Do esporte pernambucano E essa aí É especial demais O tiro esportivo É um esporte Que consiste Em acertar Um prato Feito de aço Quando mesmo For arremessado No ar Mas é preciso Ter concentração E claro Ser bom de mira O atleta Robert Vieira É o número um Do ranking nacional Os últimos resultados Conquistados por ele Foram ótimos Robert conquistou ouro Em duas etapas No campeonato brasileiro E no Grand Prix Roberto Naufal Ambos em São Paulo Pernambuco tem muito Que comemorar A gente está muito feliz Com esse início De temporada Das cinco etapas Que a gente participou A gente conseguiu Realizar Quatro índices Mundo A gente está hoje Em primeiro No ranking brasileiro Ranking qualidade Em primeiro No campeonato brasileiro E vem cabeçando Bem firme Bem forte Essa temporada Está sendo muito importante E a gente tem Ficado muito gratificado Com os resultados Para sobreviver no esporte Robert depende De custo próprio E da ajuda De alguns amigos Apesar dos poucos recursos Que ele tem à disposição Robert garante Não desanimar É um esporte Que tem um custo elevado Porque os insumos De treinamento Que é a munição E o prato Não são insumos baratos O próprio equipamento Também você vai ver Depois São equipamentos De ponta Que a gente tem hoje E tem um custo elevado A gente tem tratado Com recursos próprios E com a ajuda De amigos Para a viagem Tem a nossa participação Também no time Pernambuco Que é um programa Do governo do estado Que tem levado Tem ajudado bastante A gente a melhorar O rendimento Que a gente já vê Nessa batalha Há alguns anos A ordem então É não desanimar Nunca Desanimar nunca Isso não faz parte Do nosso vocabulário Desanimar de jeito nenhum Bom Robert agora se prepara Para a Copa do Mundo Na Finlândia Em agosto Em seguida Foco na Copa Sudamericana Em outubro Na Argentina A gente está embarcando Dia 14 Para a Finlândia Vamos ali passar Um pouco de frio Em late Na Finlândia A gente tem uma etapa De Copa do Mundo É a última etapa Desse ano Que tem vagas olímpicas Em disputa E o nosso foco Desse ano Está sendo Dessa temporada Está sendo lá 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 Pois é gente Chegamos ao fim Do último programa De 2019 Muito bom estar junto Com vocês aí Do outro lado Falando do futebol E do esporte pernambucano Foi um ano positivo Com o acesso do esporte Com o acesso do náutico E com grandes expectativas Para o Santinha Em 2020 Para vocês Um feliz ano novo Se prepara Estamos voltando Com todo o vapor Na próxima temporada Também junto com o futebol Pernambucano Cenário novo Tudo novo para vocês E claro Falando muito mais Do nosso esporte Do nosso futebol Beijo grande no coração Feliz ano novo Valeu Tchau 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 tchau